Somos discípulos de Jesus nas pegadas de Scaladrini, vivendo na comunidade internacional São João XXIII, em São Paulo. Queremos estar em sintonia com todos os nossos co-irmãos também, para que continuemos na mesma direção, com o olhar fixo em Jesus, celebrando os 133 anos da congregação. Caminhando pela vida, somos todos estrangeiros, em busca do mal e de paz. Somos fiéis companheiros, com batistas Scaladrini, segundo dia em vilão. Ao ver o povo e grande, que sobrou nossa missão. Sua força de profeta, uma estrela colocou. No horizonte do migrante, o seu rumo iluminou. Em cada lugar, uma extração de vilão, a nos recordar, o apelo da migração. Ser fraternidade, salvos e sementes, que brota nos povos de todos os continentes. Em cada lugar, cada lugar, abra o seu coração, para libertar o suprimento do irmão. Que parte leva consigo, um pouco no chão, para rodar o mundo bonito, o fredo e o tirão. Amém. 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 Amém.